olá meus amigos do youtube hoje eu estou aqui para passar uma dica para vocês de como transferir os arquivos da sua gopro diretamente para o computador sem ter aquele trabalhão todo de ter que abrir a gopro procurar um cartãozinho tão pequenininho lá dentro eu achava um saco isso tem que forçar aqui eu ok abrir esse negócio é meio duro aí você tinha que pegar alguma coisa pequenininha que a unha não cabe ali você não consegue fazer somente com a unha para tirar o cartãozinho que fica ali dentro da da gopro aí eu pegava um adaptadorzinho mesmo do leitor forçava ali fora isso você tinha que procurar o cartãozinho vou por meu óculos aqui um pouquinho melhor para procurar mesmo só para mostrar para vocês como aí você tinha o cartãozinho ele salta um pouquinho para fora e você pega o cartãozinho vem a cartãozinho veio aí você pega o cartãozinho coloca no adaptador aí que vem o problema o meu computador novo não tem esse leitor de adaptador para um cartão sd card aí eu tinha que usar o meu computador antigo ligar o computador colocar isso aqui lá pegar um pendrive que eu tenho conecta o pendrive no computador passa todos os arquivos enquanto isso você esperando aí pega seu pendrive e vem por seu computador conecta o pendrive no computador e passa de novo todos os vídeos para o seu computador para cá que é o local que eu edito que eu uso para fazer as minhas edições tudo isso levava assim um tempo mas agora eu descobri eu vou estar mostrando para vocês agora a dica que eu descobri eu tinha pesquisado em vários canais do youtube mas diretamente eu não encontrava isso as pessoas não explicavam uns diziam que eu tinha que entrar no gerenciador de dispositivos excluir a porta usb que foi reconhecida quando você conectou o cabo aqui na gopro e tudo mas tem um jeito muito melhor olha só como é vocês ligam a gopro aqui do lado ele vai exibir um as opções aqui de como está sendo a filmagem como está sendo filmado meu standard 1080 por 60 art aí você clica puxa a tela para baixo vai aparecer as opções aqui sempre tem preferências logicamente a primeira opção é conexões quando você clica em conexões ele vai aparecer a opção de conexão usb pro conexão usb conexão gopro quer dizer então essa opção aqui não está com estou conseguindo focar muito bem aqui mas essa última opção são gopro conexão gopro então nesse teste vamos desligar aqui a gopro vamos deixar a configuração original ligar a câmera aqui vamos abrir aqui do lado conectar o cabo eu estou usando um cabo tipo c desse lado e tipo c no computador também mas você pode usar um tipo c aqui e na outra extremidade usb tanto faz não tem problema com a câmera desligada agora eu vou ligar a câmera e vamos ver o que acontece lá pronto liguei a câmera vamos ver a tela veja que eu conectei não abriu nada de gopro black aqui do lado certo agora então vamos fazer a alteração da configuração de conexão da gopro muito bem agora o teste que eu quero fazer pra vocês é a configuração as preferências da máquina que aí está o segredo que eu descobri que eu aprendi na verdade que é a dica forte aqui pra gente passar os vídeos o computador você puxa para baixo vai aparecer a opção transferência com preferência desculpa vai aparecer logo a opção conexões eu tô conseguindo focar muito bem aqui mas se aperta em conexões já vai mostrar por último aqui conexão usb e está em conexões gopro infelizmente o foco aqui não está muito bem certo mas está escrito ali conexões gopro não sei como fazer isso aqui melhorar a gente mas tudo bem você clica em conexões gopro vai ter duas opções conexão gopro ea conexão mtp é essa configuração que você tem que deixar para fazer as transferências de arquivos diretamente da gopro para o computador deixe em configurações mtp ok saímos daqui vamos desligar a usb a câmera ok desligou agora vamos abrir aqui de novo do lado e vamos conectar do mesmo jeito o cabo aqui tipo se tipo só que eu tenho vamos ligar a câmera e vamos ver o que acontece lá no computador vamos ver agora liguei a gopro aí já apareceu aqui a opção de pasta da gopro diretamente na área de trabalho ou seja você utilizando a configuração de mtp nas conexões pronto conexão usb você já vai ter a gopro conectada direto ao teu computador sem ter aquele trabalho todo de gravar no pendrive passar para cá olha que coisa boa né então gente vocês viram que é muito fácil passar agora só fazendo a configuração mtp da gopro pronto você já consegue passar tudo de uma vez com cabo eu fiz mais um teste com esse grande equipamento com essa gopro assim tão pequenininha mas tão eficiente né gente é muito bom isso aqui eu fiz um teste que ela tem uma estabilidade natural uma estabilidade excelente uma estabilidade sensacional que as outras gopro que eu tive na verdade eu tive uma sorte de gopro hero 3 já faz um tempão então mas a gopro que eu tinha e outras gopro eu sei que não tinha essa estabilidade toda a estabilização que essa tem e eu fiz um teste com estabilidade ligada e uma estabilidade máxima do hypersmooth e também que se chama turbinar e teste sem a estabilização vamos ver como ficou então vamos fazer o primeiro teste eu vou devagar subir as escadas aqui com a gopro posicionada no mesmo local perto próximo ao meu peito a opção que estou usando a 1080 60 frames por segundo hypersmooth desligados vamos até aqui e fazer um teste ok agora vamos para o segundo teste ok o segundo teste caminhando caminhando na mesma velocidade subindo passando o mesmo local onde eu passei antes segurando a câmera não está exatamente onde eu tinha segurado a vez passadas com o hypersmooth com a opção ligado vamos caminhar até o mesmo ponto o último teste então vamos posicionar a gopro no mesmo local onde eu posicionei próximo ao peito vamos subir na mesma velocidade só que o hypersmooth na opção turbinar que é o máximo eu pulei o segundo teste que a opção no hypersmooth alto e vamos ver a diferença que é entre esses três testes prontinho vocês viram que a estabilidade desligada não presta estabilidade acho que ninguém faz um filme com a gopro sem usar estabilidade o hypersmooth dela né e sim eu sempre uso a estabilidade máxima da turbinar dessa gopro aqui que fica um vídeo mais perfeito além de toda essa estabilidade que eu uso a estabilidade própria dela eu uso esse pequeno grande equipamento aqui gente que é um gimbal que também você pode deixar ele em pé eu acho que a maioria dos gimbals você compra assim certo mas eu uso nessa posição e quando você liga ela posiciona a gopro ali e além da estabilidade toda que você tem você pode fazer um filme com ela ali né os meus vídeos são vlogs então pra mim é essencial eu gravo muitos locais diferentes então a gopro com essa opção além da estabilidade dela a estabilidade de um gimbal é sensacional para fazer os filmes né isso é uma opção muito boa então eu gosto muito de usar esse gimbal aqui então é isso gente eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês logicamente a estabilidade dela não é uma dica e sim uma função da gopro que é natural de usar né acho que todo mundo usa com a função da estabilização ligada no máximo mas eu quis apenas exemplificar para vocês destacar que essa função é ideal para essa câmera aqui diferentemente das outras né você já deve ter visto isso em outro canal de youtube também mas eu quis mostrar também para ficar mais evidenciado e logicamente gente essa opção de fazer transferência de arquivos dela para o computador é excelente eu espero que vocês tenham gostado desse essa pequena apresentação dessa grande câmera aqui que me ajuda tanto nos meus filmes com certeza agora sim meus vídeos vão sair mais rápido que eu vou conseguir fazer transferência mais rápida dos arquivos para cá muito obrigado a todos que acompanharam esse pequeno vídeo mas que para mim foi tão importante e espero que para vocês também obrigado gente até o próximo vídeo e aí